O mundo de Deus é grande, mas sequer traz na mão fechada Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada O mundo de Deus é grande, mas sequer traz na mão fechada O mundo de Deus é grande, mas sequer traz na mão fechada Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada